Classe Ordem 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 Obedecer 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 Anel 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 Escriturário 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 Postar 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 Azul 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 Colocar Colocar Coletáz 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 Dinheiro Classe Classe Ordem Ordem Obedecer Obedecer Anel Anel Escriturário Escriturário Postar Postar Azul Azul Colocar Colocar Conectar Conectar Dinheiro Dinheiro Símbolo 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 Baixa 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 Senhorita Srta. 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 Sra. 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 S CORAÇÃO SEGREDO 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 ELECTRICUM 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 IMAGINA 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 Nascermos, 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 símbolo, símbolo, baixa, baixa, senhorita. Senhorita, aceita, aceita, coração, coração. Segredo, segredo, elétrico. Imagina, imagina, aqui, aqui. Nascermos, 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 sepultura, 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 vejo. Vejo, vejo. Vejo. Inventar. 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 Escolher. 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 Distrito. 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 Presidente. 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 Rota 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 Mestre 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 Ferrovia 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 Nublado 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 Sepultura Sepultura Vejo Vejo Inventar Inventar Escolher Escolher Distrito Distrito Presidente Presidente Rota 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 Mestre 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 Ferrovia Ferrovia Nublado 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 Bolo 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 Região Segurança 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 Maio 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 Canto 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 Significar 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 Vestir 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Árvora 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 Máquina 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 Bolo Bolo Regão Regão Segurança Segurança Meio Meio Canto Canto Significar Significar Vestir 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 Máquina, informação, 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 informação. Uralha, 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 Uralha Brilhante Erros 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Sombrio 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 Terra 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 Paredes 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Caro 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 Informação 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 Orelha Orelha Briante Briante Arroz 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Sombrio 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 Terra 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 Paredes 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 Com licença Com licença Com licença Caro Caro Indiano 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 Passado 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 Feliz 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 Com 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Poucos 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 Enigma 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 Perna 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 Eballa 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 Abelha Indiano Indiano Passado Passado Feliz Feliz Como Como Esta noite Esta noite One egg de neve One egg de neve Poucos Poucos Enigma Enigma Perna Perna Abelha Abelha Amarelo 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 Lavo Poupt 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 Deitar Deitar Corredor 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 Coltar 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 Inseto 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 Esqueço 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 Garganta 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 Escurrgã 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 Amarelo Amarelo Lavo Lavo Pobre Pobre Deitar Deitar Corredor Corredor Coltar Coltar Inseto Inseto Esqueço Esqueço Garganta Garganta Escorregar Escorregar Longe 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 Avião 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 POUPAR EU MESMO EU MESMO EU MESMO EU MESMO IMPORTANTE 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 VENTOSO 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 ESPECIAL 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 Exemplo 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 Enquanto 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 Artista 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 Longe Longe Avião Avião Poupar Poupar Eu mesmo Eu mesmo Importante Importante Ventoso Ventoso Especial Especial Exemplo Exemplo Enquanto 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 Artista Artista Caso 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 Atividade 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 Peru 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 rocha 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 pressa 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 porquê 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 ocultar 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 teste 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 nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial Ouvir 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 Caso Caso Atividade Atividade Peru Peru Rocha Rocha Pressa Pressa Porquê? Porquê? Ocultar Ocultar Teste Teste Nave espacial Nave espacial Ouvir 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 D D D Procurar 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 Durido 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 Impressionar 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 Vehicle 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 ter 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 questão 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 introduzir 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 chão chão de de procurar procurar durido durido impressionar impressionar veículo veículo chevoso 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 ter ter questão 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 introduzir introduzir enviar 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 ganhar 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 tor 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 Obrigado 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Ponto 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 Vanha 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 Rectângulo 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 Ensolaradum Ensolarado 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 Sair 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 Enviar Enviar Ganhar Ganhar Tor Tor Obrigado Obrigado Local na rede internet Local na rede internet Ponto Ponto Venha Venha Retângulo Retângulo Ensolarado Ensolarado Sair 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 Ciclo Sair 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 Queluroso Clima 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 I Cozinhar 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 Tonscópio 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 Clássico 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 Poluir 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 Alongo 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 Usualmente 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 Ciclo 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 Queluroso Queluroso Clima Clima I I I Cozinhar Cozinhar Tonscópio Tonscópio Clássico 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 Poluir 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 Ao longo Ao longo Usualmente 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 Usso 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 Mover Mover Espaço 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 Rainha 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 Fresco 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 Solta 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 Treze 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 Já 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 Impostar 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 Rir 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 Osso Osso Mover Mover Espaço 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 Rainha Rainha Fresco Fresco Solta 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 Emprestar Rir Rir FACTO 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 EVENTO 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 CAVALO 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 FRITAR 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 LENTO 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 CALENDÁRIO 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 QUAM 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 SOUTHARIA 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 REMÉRIU REMÉRIO 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 FACTO 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 EUVENTO 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 CAVALO 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 FRITAR 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 TODO MUNDO TODO MUNDO TODO MUNDO LENTO 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 CALENDÁRIO 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 COMO 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 SOUTHARIA SOUTHARIA SODÁRIO SOUTHARIA REMÉDIO REMÉDIO SOUTHARIA SOUTHARIA ROPLAU LOUE SOUTHARIA SOUTHறIA SOUTHARIA RADIO SOUTHARIA milho milho metade 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 ainda 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 para 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 exame 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 sorte boa 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 fraco 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 orgulhoso 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 Sonolento Sonolento Milho Milho Metade Metade Ainda Ainda Para Para Exame Exame Sorte Sorte Boa 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 Fraco Fraco Orgulhoso Orgulhoso Estrangeiro 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 Forte 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 Descobrir 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Lida 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 Ampla 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 Frio 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 Surpreendente 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 Durante 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 Nuvem 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 Estrangeiro 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 Forte Forte Descobrir Descobrir Dor de dente Dor de dente Dor de dente Lida 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 Ampla Ampla Frio 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 Surpreendente 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 Durante Durante Nuvem Nuvem Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Violento 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 Pipa 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 Anjo 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 Enjo Enjo En En em tornar-se 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 tigre 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 esposa 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 através 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 relatório 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 Violento Pipa Pipa Anjo Anjo Em Em Tornar-se Tornar-se Tigre Tigre Esposa Esposa Através Relatório Relatório Shampoo 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 Virfica 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 Iltronicum 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 Exposição 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 Legal 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 Construção 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 A futuro Caçar 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 Nós 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 Peciar 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 Shampoo Shampoo Verifica Verifica Eutrónico Eutrónico Exposição Exposição Legal Legal Construção Construção A futuro A futuro Caçar 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 Nós Nós Pacear Pacear Queimar 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 Reciclar 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 Precisar 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 A fazer compras A fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Prejuízo 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 Banulho 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 Advogado 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 Engenheiro 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 Construir 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 Construir, plantar, 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 queimar, queimar, reciclar. Reciclar, precisar, precisar, fazer compras, fazer compras, prejuízo, prejuízo. Banulho, advogado, advogado. Engenheiro, engenheiro. Construir, construir. Plantar, plantar, adorável, 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 adorável. Mudança 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 Local 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 Voluntário 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 Desenho animado Excelente 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 Salve 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Tigela 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 Rápido 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 Adorável Adorável Mudança Mudança Local 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 Volontário Volontário Desenho animado Desenho animado Excelente 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 Salve 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 www.ac.cs.c.com Salve Cidade 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 Houve um Houve um Houve um Ovo Refeição 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 Seu 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 PINISTA 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 Partida 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 Lançar 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 Capacete 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 Velozes 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 Piloto 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 Cidade Cidade Ovo 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 Refeição 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 Cidade Seu 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 PINISTA 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 Partida Partida Lançar Lançar Capacete Capacete Velozes Velozes Piloto Piloto Estude 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 Eu 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 Diretor 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 Gráfico 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 Sobrevivência 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 Questionário Sussurro 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Passar 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 Rabo Rabo Estude Estude Eu Diretor Diretor Gráfico Gráfico Sobrevivência Sobrevivência Questionário 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 Sussurro Sussurro Por sorte Por sorte Por sorte Passar Passar Rabo Rabo преступ Slut território Slutário Slutário Febre 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 Mês 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 Você 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 Biblioteca 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 Novo 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 Clique 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 Alcance Alcance Solitário Solitário Febre Febre Mês Mês Você Você Biblioteca Biblioteca Novo Novo Clique Toque Toque Qualquer coisa Qualquer coisa Alcance Alcance Alimentação 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 NED 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 Um mercado 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 Museu 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 Lição 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 Aguarde 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 Névoa 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 Tesouras 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 Comunicar 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 Personagem 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 Alimentação Alimentação Neve Neve Mercado Mercado Museu Museu Lição 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 Aguarde 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 Névoa 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 Tesouras Teair Tesouras Comunicar 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 Desint 지�arakat BEMBIDA 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 CUIDADO 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 Mãe 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 Motorista 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 Amiga 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 Blitz 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 Baseball Histórico 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 Viagem 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 Escorrendo 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 Bebida 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 Cuidado Cuidado Mãe 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 Motorista 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 Amiga 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 Blitz 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 escorrendo escorrendo cheio 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 fogo 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 pintura 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 perigoso 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 Girson 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Lado de fora Lado de fora Lado de fora Lado de fora Saúde 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 Opinião 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 Cheio Cheio Fogo Fogo Pintura Pintura Perigoso Perigoso Estranho Estranho Girson Girson Período de férias Período de férias Lado de fora Lado de fora Lado de fora Lado de fora Saúde Saúde Opinião Opinião Sem 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 Rosa 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 Novav 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 Selvagem Criança 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 Favorito 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 Seco 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 Relaxar 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 Choro 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 Difícil 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 Sem Sem Rosa Rosa Nova 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 Selvagem 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 Criança Criança Favorito 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 Choro Difícil Difícil Aviante 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 Importam 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 Frentes 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 Flutuador 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 Claro 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 Sugerir 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 Subtrair 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 Cumprimentar 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 Saltar 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 Tamanho 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 Adiante Adiante Importam Importam Frente Frente Flutuador Flutuador Claro Claro Sugerir 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 Subtrair 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 Cumprimentar 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 Saltar 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 Tamanho 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 Línea 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 Rita Línea Rita Línea Rita Nubuloso 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 Bole 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 Branco 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 Praderes 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 Manter 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 Friado 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 Ciência 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 Sentir 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 Aconselhar 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Nubuloso Nubuloso Bola 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 Branco Branco Perder-se Perder-se Manter 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 Friado 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 Ciência 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 Sentir 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 Aconselhar 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 Poema 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 Choque 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 Respeito Respeito Esquerda 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 Noite 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 Deus 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 Soldado 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 Pegar 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 Pagar Ator 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 Shopping 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 Poema Poema Choque Choque Respeito Respeito Esquerda Esquerda Noite Noite Deus Deus Soldado Soldado Pagar Pagar Ator Ator Shopping Shopping Ausente 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Serviço 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 Volta 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 Próprio 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 Escritório 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 Círculo 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 Parece 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 Masculino 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 Retorna 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 Ausente Ausente A principal A principal Serviço Serviço Volta Volta Próprio 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 Escritório 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 Círculo Círculo Parece 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 Masculino 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 Retorna 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 Rico RICU 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 Cão 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 창 Proprietário 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 Falhou 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 Acreditam 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 Simples 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 Vender 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 Empurrar 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 Rico Rico Clube 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 Cão Cão Estar Estar Proprietário Proprietário Falhou Falhou Acreditam Acreditam Simples 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 Vender Vender Empurrar Empurrar Lua 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 Cientista Brinquedo Um negócio Balve Passaporte 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 Dentista 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 Dragão 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso, Lua. Lua. Sol e Lua. Sol e Lua. Cientista. Cientista. Brinquedo. Brinquedo. Um negócio. Um negócio. Balde. Balde. Pessaporte. Pessaporte. Dentista. Dentista. Dragão. Dragão. Além disso. Além disso. Bravo. 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 Cedo. 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 Famoso. 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 Engraçado. 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 Engraçado Linha 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 Barato 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 Resistente 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 Suave 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 Ilha 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 Igreja 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 Bravo Bravo Cedo Cedo Famoso Famoso Engraçado Engraçado Linha 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 Ilha Ilha Igreja Igreja Logista 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 Luta 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 Inteligente 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 Cibonete 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 Temperatura 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 Seguro 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 Objetivo 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 Senhor 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 Manhã 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 Quadra 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 Logista 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 Luta Lojista Luta Luta Inteligente Inteligente Cibonete Cibonete Temperatura Temperatura Seguro Seguro Objetivo Objetivo Senhor Senhor Manhã Manhã Quadra Quadra Tipo 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 Manhã 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 Pugas 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 Plástico 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 Todo 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 Nome 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 Outro 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 Mandar 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 Leve 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 Convite 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 Tipo Tipo Ninguém Pogás Pogás Plástico Plástico Todo Todo Nome Nome Outro Outro Mandar Mandar Leve Leve Convite Convite Diligente 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 Parque 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 Acontecer 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 Juntos 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 Deixei 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 Somente 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 Borda 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 Estrada 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 Sopa 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 Diligente Diligente Parque Parque Acontecer Acontecer Juntos 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 Deixei 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 Somente 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 Borda 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 Estrada 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 Porcento 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 Sopa 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 Torcer 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 Bem-vinda 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 Irmão Irmão Cartão-Pestal 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 Mensagem, 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 buraco, 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 buraco. Natureza, 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 castanho, castanho, castanho. Carida, 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 carida. Fábula, 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 Torcer, Torcer. Bem-vinda, bem-vinda, irmão, irmão. Cartão postal, cartão postal, mensagem, mensagem, buraco, buraco. Natureza, natureza, castanho, castanho. Querida, querida. Fábula, Fábula. Tráfego, tráfego, tráfego. Tráfego, atrás. 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 Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades Nas proximidades Conjunto 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Desperdício 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 Honesto 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Lembrar 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 Diferença 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 Tráfego Tráfego Atrás Atrás Nas proximidades Nas proximidades Conjunto Conjunto Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Desperdício Desperdício Honesto 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Lembrar 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 Do Do